Só de bico, só de bico Vai devagarinho Mita a mão, meta a mão em cima Mita a mão Mundinho na pegada aí galera Mundinho na pegada Pera aí majó, pera aí Mundinho na pegada, hoje 28 28 do 3 de 2021 Domingão de rama aí ó, mundinho na pegada Viu, aí vai pra todos os criadores Pode fazer só tudo, mas ó Pera aí, pronto Aí vai pra todos os criadores aí galera Aí vai pra Aqui meu patrão aqui Não vem ainda 84 anos aí ó Galegão aí ó Rifugou a vacina Mas tá valendo, então encari aqui viu E aqui vai pra todos Grupo dos taboqueiros, criadores do Nordeste, grupo aves de luxo Criadores top Vai pro meu amigo Aldo Dudé, Pinto Neguinho cibiteiro Rocino Rocieno Seu Manel do bode viu Vaniel, vai pro seu canal Vaniel É Titi É Quinha Lázaro Meu amigo Lázaro Esse é pra você Vê o Galo Mundinho viu Vai pra Vai pra Daci Vai pra Rafinha É Rafinha Novinho Júnior Júnior José Elso Canidé Outro canidé do sítio novo Sidney É Flávio do Gás É Valmir Zé Pereira Reinaldo Roberto Cabral É Tony Moto Tony Miqueroni Suel Diguinho E vai pra todos aí galera Pera